Pode comemorar que o CSGO acaba de bater um recorde histórico No dia seguinte ao lançamento da última caixa que a gente recebeu no CS, a Revolution Case Mais de 1 milhão e 300 mil players se conectaram simultaneamente no CSGO A última e única vez até então que isso tinha acontecido Tinha sido em março de 2020, na explosão do Covid, bem no começo da pandemia Onde estava rolando quarentena, lockdown no mundo inteiro E com isso o CSGO chegou a marcar 1 milhão e 305 mil jogadores conectados ao mesmo tempo Record esse que foi quebrado agora, 3 anos depois E que em 11 anos de jogo, meus amigos, é o maior número já visto A gente teve registrado o número de 1 milhão e 320 mil jogadores Um pico de 15 mil jogadores a mais do que 3 anos atrás E pode parecer muito pouco, mas... A partida já começou Precisamos de alguns disparos Apenas alguns centímetros dos jogadores Ha! Esta granada pode acabar com esta partida Olha só pra isso O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores Com código promocional acima Recebe 50 centavos para começar E 5% de bônus do depósito É algo a se comemorar Porque o nosso CSGO não está morto E agora, com certeza, em 2023 A gente vai ter muitas novidades A pandemia já passou faz tempo Eu não quero nem saber de CSGO Eu estou mais preocupado É com operação Com novas caixas Novas luvas Novas facas Novas skins Isso sim é que vai fazer o CSGO atingir novos all time highs Novos picos de players E, bom, vamos ser sinceros Vamos conversar a respeito desse pico Será que ele é genuíno? Será que ele é real? E o CSGO vai manter essa base de players ou não? E, pois bem, apenas alguns dias após esse pico de 1 milhão e 300 mil Nós já estamos vendo esse número cair um pouco Durante os dias de semana E se aproximar novamente nos dias de final de semana O que é mais comum Porque as pessoas têm mais tempo para jogar Mas penso eu que Com a Revolution Case Dropando de preço A gente vai cada vez ficar mais distante Desse pico de 1 milhão e 300 mil Até termos novidades Perto do Major de Paris em abril O que me faz pensar que No Major Provavelmente a gente vai bater Esse recorde novamente Caso seja adicionada Perto dessa data do Major Uma operação Novas coleções de skins Assim como a gente teve Nas últimas operações E isso sim Vai ser muito saudável para o CSGO E vai realmente Aumentar o número de players Que vão jogar a longo prazo Porque nós temos que pensar o seguinte Muita, mas muita gente tem o costume De toda vez que uma nova caixa é lançada De abrir o CSGO Entrar em um deathmatch Abrir o console E digitar um dos seguintes comandos Mais right Ou mais left Que é basicamente um comando Onde o seu personagem fica girando infinitamente Dessa forma você pode ficar conectado Até o final do deathmatch Para poder dropar a caixa Que acabou de ser lançada E vender ali no mercado da Steam Porque literalmente Quando a caixa é lançada Ela geralmente custa Entre 150 e 200 reais Nos primeiros minutos Que a caixa acaba de ser introduzida No CSGO E o provável É que no segundo dia Esse preço já caia De 50 reais por caixa Mas mesmo assim Muita gente continua Tentando dropar uma caixa Não apenas com uma conta Mas às vezes com várias contas E vários computadores conectados Então podemos dizer que talvez Esse pico de players Seja simplesmente devido a nova caixa E não a outras condições Apesar de estar rolando um campeonato Muito grande Ao mesmo tempo Que essa caixa saiu Que era o IEM Katowice Inclusive foi um campeonato irado Onde a G2 se tornou a vencedora Mas a minha conclusão Para isso tudo É que A enorme escassez Que a Valve criou Entre essa última atualização Da Revolution Case E a penúltima vez Que a gente teve algo no CS Que tinha sido A Recoil Case E na moral Fazia bastante tempo Que a gente teve essa caixa Portanto esses mais de 200 dias Entre uma caixa E outra Criou basicamente Uma demanda Suprimida muito grande Para qualquer novidade Que fosse adicionada No CSGO É sério Podia ter sido adicionada Uma caixa pior que essa E a galera ia comprar Mesmo assim Simplesmente porque Fazia muito tempo Que as pessoas não viam Novidades no jogo Portanto agora O que a gente deve esperar Em relação a atualizações Do CSGO Tem a ver Com o mapa da Anubis E o próximo Major Já que Como esse mapa Tá no pool de mapas Do cenário competitivo De CSGO O Major Da França Esse mapa Pode ser picado E as pessoas Que estarão assistindo ele Vão precisar de drops Obviamente Então A Valve Tem que lançar Uma coleção de skins Do mapa Anubis E eu acho Que essa coleção Vem acompanhada De uma operação Onde não vai ser lançada Apenas uma coleção De skins Mas sim Mais de uma Igual a gente teve Na operação Shattered Grab Na operação Broken Pain Na operação Hiptide Aparentemente Deu muito certo Esse esquema Da operação Ter uma caixa E três outras Coleções De skins Essas sim Muito importantes Porque São skins descontinuadas Que podem ser dropadas Apenas durante O período que a operação Fica ativa E no futuro Essas skins Só podem ser conseguidas Se for um vídeo Contratos de troca Então toda vez Que sai uma operação Com coleções exclusivas A gente pode esperar Skins muito boas Assim como foi o caso Por exemplo De AWP Gangner AWP Príncipe A Kawhi de Lotus A Cara Besca Dourada AWP Desert Hydra Pra mim Essas skins aí No que se diz respeito Aos dois últimos anos Do CSGO Foram as mais incríveis Adicionadas E o que a gente precisa É de mais skins assim Mais rara No estilão Dragon Lore HAL Com artes únicas E com cores fortes Então eu acho Que o nosso jogo Só tem a crescer E os dois principais Pilares hoje Do CSGO Está tão forte Relacionado a outros jogos São o mundo das skins E o cenário competitivo O esporte do CSGO É muito grande É um dos jogos Que mais consegue Juntar o público Pra assistir as finais Dos campeonatos E o mundo de skins É realmente incrível Onde a gente tem Um mercado muito grande E muita gente Aproveitando a oportunidade De ganhar dinheiro Colecionando skins Do CSGO Bora pra novos picos Bora pra novos All time highs Eu espero o dia Que o CSGO Vai bater 2 milhões De players simultâneos Seria irado A próxima meta É 1 milhão e meio Então vamos ficar Aguardando as novidades Porque tendo novidade A gente tem novos players A gente tem players antigos Voltando a jogar E o jogo fica mais divertido Tem ele Outro Banga meio Banga e meio Tem rato Banco Boa É isso